Boa tarde a todos. O vídeo de hoje é para informar a população jardinense sobre o início da vacinação dos idosos a partir de 90 anos, na próxima segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Nós gostaríamos que, se possível, os idosos que têm acesso à internet ou seus familiares entrassem na página oficial da Prefeitura no www.sajardim.sp.gov.br e preenchessem para nos auxiliar um formulário de pré-cadastro da vacinação que está inserido lá no site. Qual é o objetivo desse formulário, né? Para esclarecer para vocês. É facilitar o nosso trabalho aqui na unidade de saúde. Nós já divulgamos anteriormente o formulário do Vacina Já, que já está ajudando bastante. Quem não fez ainda também pode se cadastrar. Mas esse formulário que o município criou, a ideia é que a gente consiga identificar qual é a nossa população de idosos e onde eles estão. Se eles são acamados, se eles têm condições de vir até a unidade de saúde. Tudo isso pensando em facilitar o nosso trabalho e também facilitar o atendimento à população. Evitando as aglomerações e evitando que as pessoas idosas e que já tenham alguma comorbidade ou alguma dificuldade, tenham que se deslocar até a unidade para vacinação. Esse formulário, ele não significa uma reserva de doses, tá? Ele é apenas para nos auxiliar mesmo. Mas para as pessoas que conseguirem acessar, se você tem um idoso acamado em casa, nós conseguiremos entrar em contato com a família para poder agendar a data e horário dessa vacinação. Com isso, a gente consegue também evitar a perda de doses, porque os frascos, depois de abertos, eles têm um tempo pré-determinado de validade. Dessa vez, os frascos, eles estão vindo em frascos de 10 doses. Então, para evitar o desperdício, é que também nós pensamos nesse formulário, para poder a gente organizar melhor a vacinação. Então, só recapitulando. A partir de segunda-feira, das 8h ao meio-dia, a vacinação aqui na Unidade Mista de Saúde Farmacêutico Raul da Costa Câmara, para aqueles idosos que tiverem condições de se deslocarem até aqui. Para os que não tiverem, aqueles que têm dificuldade de caminhar ou que são acamados, nós pedimos que as famílias preencham o formulário ou entrem em contato aqui com a unidade. Tá bom? Trazer RG, CPF e um comprovante de endereço, de preferência com o nome do idoso. Isso também para facilitar a identificação dos nossos residentes aqui. Uma outra coisa importante, não se esqueçam de vir de máscara e no caso do idoso que precisar de acompanhante, pedimos que traga apenas um acompanhante. Para que não venha mais de um acompanhante, para que a gente possa evitar as aglomerações. Porque ao mesmo tempo em que nós estamos realizando a vacina, nós temos outros atendimentos aqui na Unidade de Saúde, tá bom? Boa tarde a todos. Na medida em que tivermos informações sobre as outras faixas etárias, né, para vacinação, os abaixo de 90 anos, nós iremos informando vocês através dos vídeos e através das redes sociais. Um bom final de semana a todos.